Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo e vamos iniciar aqui a nossa oitava a primeira temporada do ONI, eles adiaram o MK2, então ainda falta um mês, faltou duas semanas na realidade para eles lançarem o preview e aí vai demorar muito, a base já está muito largada, a base do desafio, o pessoal já falou que o desafio está completo então vamos iniciar logo outra temporada, qualquer coisa a gente cria outra base depois no preview, uma base do preview vamos iniciar uma nova temporada aqui, esse aqui é um save survival como sempre, aleatória seed eu já escolhi aqui os três primeiros duplicantes, o Glorious Super Games foi o último a se inscrever no canal o Regache foi o último a comentar e o Jonathan foi o penúltimo a comentar o Jonathan vai ser nosso pesquisador, o Regache vai ser o escavador, o minerador e o Glorious vai ser o faz tudo aí da base, ele tem 5 de atlético e 5 de força, é muito bom para o início aí para um duplicante que vai ser responsável pela entrega e pela limpeza, principalmente os banheiros que usam terra coloquei o nome da base aqui, oitava temporada, não tem nenhum desafio nessa base, a gente vai jogar normal eu vou tentar, tá? eu vou tentar, é muito difícil para mim, mas eu vou tentar não expandir demais a base tá? para a gente ver se a gente consegue ter um late game mais tranquilo aí, beleza? e bora lá, vamos que vamos o que eu vou fazer? vou embarcar aqui o que eu vou fazer? eu vou... eu quero que nessa base aqui deixa eu dar uma pausa eu quero que nessa base aqui vocês participem mais a água toda embaixo, hein? isso é bom é... eu quero que vocês participem mais então o que eu vou fazer? é... essa base aqui eu vou lançar vídeos dela um dia sim, um dia não tá? ou talvez dois dias é... eu vou ficar sem lançar então vai ser um... é... a cada dois dias eu lanço um vídeo dessa base aqui para eu poder absorver os comentários de vocês tal... é... mostrar aqui na tela alguns comentários é... algumas dicas que talvez vocês queiram dar alguma sugestão ou até mesmo dúvidas que vocês tiverem tá? então eu vou... talvez eu lance essa base aqui a cada dois dias eu lance um vídeo dela e... aí eu vou criar uma... uma outra base tá? provavelmente para sair amanhã e aí essa outra base vai ser dois vídeos e um dia sem então vai ficar intercalando a base do desafio... é... a base do desafio provavelmente eu vou fazer hardcore tá? eu vou fazer com todas as dificuldades no máximo então ela vai ser bem diferente dessa base aqui que é uma base normal, né? beleza... isto posto vamos para o jogo a água toda embaixo bastante alga aqui saímos perto do minério de cobre isso é sempre muito bom tá? vamos... é... destruir aqui e abrir aqui pegar aqui esse minério de cobre já para a gente começar a fazer a festa o minério de cobre e terra vamos abrir até lá logo beleza... beleza... vamos já definir aqui as prioridades esse cidadão aqui ele ficou responsável pela limpeza e por suprir ok... eu estou colocando o combate e alternar muito alto e desde o início eu já vou colocar a prioridade ativar proximidade desde o início já ok... acho que já dá para começar para o jogo talvez... talvez não provavelmente... está bem perto essa parte aqui, né? está muito perto esse layout esse início de base está meio estranho está meio estranho está muito puxado para cá esse lado aqui isso aqui deveria ser mais para lá deveria ter um pouquinho mais de espaço aqui um pouquinho mais de arenito mas talvez tenha um compensado desse lado aqui eu provavelmente vou tentar fazer aquele layout de energia que eu fiz na live que eu fiz na última live mas eu acho que eu vou fazer em cima acho que eu vou fazer na parte de cima bom... vamos lá vamos ver o que dá vamos soltar essa pausa aí vambora vamos já mudar aqui para só trabalhar no primeiro dia as prioridades já estão certas só esperar começar a pegar o... o pobre e a gente já inicia de fato aí a nossa base caramba, hidrogênio no bioma de lima, hein? essa é nova essa é muito nova ok, vamos lá energia bateria cabos até aqui prioridade alta aqui que aí os dois constroem e o minerador continua minerando vou tirar essa plantinha apesar que se eu tirar eles não conseguem subir ah, consegue sim essa plantinha já aqui porque senão ela vai me atrapalhar vamos ver vamos ver se vai dar certo eu quero fazer esse primeiro layout aqui quero abusar do meu carvão deixa eu ver aqui eu tinha colocado se eu não me engano 36 blocos, né? foi 18 para cada lado e faltou um espacinho se eu não me engano a ação de pesquisa quero ver vamos ver vamos ver se eu vou conseguir fazer o que eu quero aí eu consigo fazer dois tipos de quarto no meio vamos ver eu tô com planos aí promissores aquela ideia lá da base lá foi muito boa ele dá de 9 aqui o Jonathan é o pesquisador então ele vai construir e já vai pesquisar tá tudo certo vamos lá vamos já definir vou dar uma pausinha aqui vou fazer 20 então vai ser bem longe 20 daqui 20 dá exatamente aqui então a escada vai aqui 20 dá aqui então a escada vai dar aqui ok então vamos já preparar aqui a parte de pegar água daqui não tem muita necessidade nessa dificuldade aqui mas vamos deixar no esquema abre aqui e abre aqui e é nosso início vamos definir já aqui a área é até aqui né vamos contar de novo pra ter certeza beleza deu 20 e 20 pra cá vai dar onde dá ali no bloquinho do arenito então a escada é aqui vou já deixar medido já a escada vai ser aqui vou medir mais uma vez pra ter certeza pra não ter erro 20 20 pra cada lado ok vai ser uma base com meio grande é eu tô pretendendo então eu vou ter que puxar essa água pra cima a água embaixo dessa vez não foi uma boa ideia não porque eu vou puxar a água pra cima tentar mudar um pouco o esquema do do layout vou deixar a água mais pra cima dessa vez vamos ver o que acontece já vamos colocar aqui o chão pô já gastei tudo do arenito pesquisa trabalhos vamos ver por que deu sem energia ali o que tá acontecendo tá tá sem terra o pessoal já tá trabalhando aí eu vou fazer pra baixo né pra baixo então vai ser essa altura já tem trabalho já pros duplicantes definir já a altura acabou o arenito ué tá parado por que meu filho não tem arenito aí pra usar bastante cobre aqui já demos sorte no cobre né bastante cobre no início é muito bom tá fazendo a pesquisa eu preciso agora focar na parte do banheiro então vamos abrir pra cá que eu vou fazer o banheiro deste lado porque do lado de cá tá muito perto do limo já talvez eu use essa área aqui já pra cuidar dos cogumelos já tem bastante cogumelo aqui eu vou fazer isso mesmo fazer a cozinha já desse lado aqui já na maldade banheiro vamos ver aqui o que eu consigo aprontar o banheiro eu vou fazer o 3 de altura mesmo aqui vai cair a areia né então e o primeiro banheiro é aquele layout basicão 2 3 fazer com 3 privada privada e privada até chegar lá ele já pode ser minerador já vamos ver vamos já colocar para abrir também aqui mais um pouco para já liberar esse oxilito e estão indo bem estão indo bem vou focar aqui área área de banheiro e depois aqui aqui prioridade 8 aqui 9 lá e 8 ali na água é que eu consigo fazer os alojamentos um pouco mais separados para não ficar duas portas aqui no meio que aí eu perco espaço colocando duas portas no meio eu quero perder espaço vamos ver o que eu consigo aprontar aqui quartos com quatro de altura mesmo padrão está demorando um pouco vamos acelerar já não custa nada para ele terminar a pesquisa a gente dá aquela pausinha já faz tudo que tem que fazer o problema é que ele está tendo que correr na roda vou colocar assim que aí ele não vai correr na roda porque enquanto ele estiver pesquisando alguém talvez venha aqui correr acertar aqui o horário aí terminou a pesquisa já vamos para a combustão interna quadro de trabalho prioridade nove provavelmente eu já vou fazer essa área interna aqui como área de recriação não é novidade eu já vi bastante gente fazendo não tem novidade nenhuma isso hum aí ah tá eu coloquei prioridade nove aqui também e aqui eu vou prioridade sete e aí o glorious é nosso office boy ou zelador office boy que precisa de menos moral aprende de mineiro e pesquisador vou de bola temos um início aí ver como é que está o horário ainda está cedo está mais ou menos aqui acho que é aqui tem que tomar cuidado se não me engano tem um que é bexiga irritada arcoléptico né guarda só constrói o primeiro banheiro aí e já fica de boa eu quero fazer um esquema nos quartos aqui embaixo que eu consiga dividir melhor essa área que eu tenho aqui se tirar o chão fica complicado né aí você vai isolar o barraco tirando o chão e aqui prioridade nove já coloquei vamos lá enquanto eles têm um monte de serviço para fazer eu quero determinar os quartos aqui como é que eu vou fazer isso aqui ainda não consegui ainda vislumbrar como é que eu vou fazer isso se eu colocar duas camas aqui eu posso pôr mais duas camas aqui e mais duas camas aqui aí aqui eu vou ter um meio né se eu colocar uma porta aqui eu ainda posso colocar mais duas camas aqui e mais duas camas aqui só que aí vai dar colado aqui vai dar colado então para não ficar estranho assim talvez eu possa fazer assim uma aqui e uma aqui aí vai ficar legal aí vai ficar legal aí eu gostei só isso aqui para me atrapalhar agora né eu precisava das camas não vai dar tempo é vou dormir no chão mesmo tá pelo menos no próximo ciclo já está no esquema já eu vou pôr o bebedouro aqui dentro então aqui vai ficar assim duas portas aqui duas portas aqui duas portas aqui e duas portas aqui eu vou deixar no esquema já até as camas e aí depois eu posso trocar aqui por duas camas confortáveis né duas camas de plástico beleza pesquisa pesquisando todo mundo zoado porque dormiu no chão já aproveita e faz o quarto aqui desse lado já adianta as três caminhas temos água ótimo banheiro tudo ok deixa eu ver vamos ver é só fazer essas três camas já dá aquele adianto né o narcoléptico fazendo o serviço dele que é dormir se quiser aquele acorde é só mandar ele andar pra algum lugar terminou a pesquisa agora vamos para a pesquisa avançada deixa eu já definir a área aqui do é aqui e aqui ótimo depois depois pra colocar esses gases pra se movimentar é só a gente colocar os bloquinhos com passagem de ar até lá não vai ter problema não vamos camas vamos camas beleza provavelmente super computador eu vou pôr desse lado aqui que tá pertinho da água já fiz a pesquisa da bateria e do então vou fazer aqui talvez geração de energia pelo menos por enquanto vou fazer aqui então bem aqui na ponta melhor é que na outra ponta vai sair o dióxido de carbono já pro lado certo mas tanto faz vou fazer aqui aquela bateriazinha grande pra sustentar vou deixar um espaço porque eu vou colocar a bateria inteligente aqui vou fazer por dentro isso aqui eu vou tirar vai chegar um duplicante vem agora deixa eu já ver quem vai ser vai ser o Lennonblema comentou aí antes do do Jonathan cuidou o povo tem que pegar esse duplicante mesmo que ele seja meia boca eu tenho que pegar vamos ver colocou oito de força mas não constrói quatro de culinária mas é narcoleptico vamos pegar quatro de culinária vai ser o Lennonblema o Lennon já participou de algumas bases seja bem-vindo o Lennon deu dois narcolepticos agora na base você vai entrar como vamos colocar ele como estudante de arte por enquanto vou deixar essa porta aberta já alguns também não estou falando de fome nada comida aí o Lennon opa terminou a pesquisa agora refinamento com força bruta isso vai me dar super computador bem pertinho da água aqui vou adiantar toda essa parte aqui beleza tá indo tudo certo por enquanto ciclo 3 talvez iniciar aí a produção de oxigênio né não é uma má ideia não vou colocar aqui um aqui e um aqui colocar um chãozinho aqui pra ele não tem problema produzir mais oxigênio do que precisa tá é bom pra empurrar os gases mais pesado pra baixo ok aí tem 3 camas agora 4 camas quer dizer começou a pesquisa não afinalmente com força bruta enquanto tá certo vou colocar aqui provavelmente o granulador de rocha a bateria vai ficar aqui você tá dormindo aí mano vai ter que pesquisar prioridade aqui do não o Jonathan pesquisa o Glorious aqui vou colocar ele com prioridade alta aqui de suporte à vida acho que o começo não tá tão ruim estamos indo pro ciclo 5 na hora já deu colocar um pouquinho de de moral mais um de moral eu tenho que tirar isso aqui daqui de dentro enquanto eu não tirar daqui isso aqui não vira pesquisou agora bateria inteligente enquanto eu não tirar essa rodinha aqui de geração de energia daqui de dentro o quarto não vira sala de recriação tá porque é maquinário pesado montei as portas abertas já deixa eu ver o que eu posso fazer na sequência talvez seja uma boa ideia talvez não é uma boa ideia né tinha começado é a parte da cozinha eu vou abrir pra cá esse oxigênio poluído não tem germe então é ótimo e esse de baixo esse de baixo tem ah não não tem não também então é ótimo 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 temos dióxido de carbono temos cogumelo já cogumelo aqui no esquema então a cozinha vai ser pra cá por enquanto abri só até aqui aqui vai ser a parte do refeitório pegar mais minério aqui vou precisar escavar gente vamos escavar hum o que que não tá chegando energia aqui ninguém tá querendo correr na rodinha porque é prioridade 9 né aí a pesquisa fica parada mesmo tá bom então constrói aí o negócio então já que vocês não querem trabalhar fazer essa bateria eu tiro esses dois aqui de dentro ah resolveu correr na rodinha porque essa bateriazinha pequena aqui ela se tiver dois dois desoxigenador de água ela não aguenta não ela é bem tranqueira mesmo essa bateria só pra fazer o negócio inicial mesmo a bateria aqui dificilmente você precisa construir mais que uma no jogo que é só essa inicial aqui mesmo aqui vai ser área de cozinha deixa eu ver não sei se era uma boa ideia fazer o esquema aqui dos mas eu vou aqui em cima aqui o esquema dos armazenador como já falei vai ser uma base que eu não vou ter muita pressa aí boa deixa eu desconstruir tudo isso aí prioridade 9 aqui colocar isso aqui já pode remover isso aqui também falta pra dormir peraí desativa por enquanto faz não gerar energia nenhuma senão eles iam ir dormir com o com o gerador a carbão funcionando já posso colocar pra ligar ele de novo e aqui já vamos pra uma tonelada de cobre refinada prioridade 9 também deixa eu ver quem eu posso pôr aqui pra operar o regacho é o operador tem dois de manuseio já faz diferença já vou colocar ele com prioridade alta aqui pra quando tiver coisa pra escavar ele não vai bater na máquina ali ativou vai pôr o carvão outro tem um de carvão já nem quatro toneladas vamos pôr prioridade alta aqui vai ninguém vai pôr o carvão sério os duplicantes estão ah tá eles estão com a proximidade ativada né talvez não seja uma boa ideia no início aqui não ativar a proximidade vamos colocar por enquanto sempre depois que a base estiver maior a gente olha lá já pegou o carvão tá vendo é por causa da proximidade tem que tomar cuidado aí com a proximidade em base pequena um pouco duplicante já tem uma estrutura aqui já provavelmente é uma fumarola é uma fumarola ok delete isso aqui pesquisa tá rolando beleza tem mais alguém que tem inteligência aí pra tem um o Lenon o Lenon tem um ajuda ele na pesquisa aí vai Lenon se você entrou ajuda ele na pesquisa e caramba quebrei o fio ae constrói isso garoto verdade 9 aqui ai esqueci de desligar o desativar é se não tivesse ficado tanto tempo sem energia eu já eu teria já estaria construindo a bateria inteligente já estaria pronta na verdade eu tô no ciclo 6 já estaria pronta deixa eu ver bom é isso aí então e ai pro próximo episódio a gente já inicia a parte da cozinha e ai depois estamos livres eu vou provavelmente fazer nessa parte de cima aqui aquela área com água provavelmente eu vou fazer aqui nessa parte de cima aqui vamos ver o que vai dar porque subindo pra gente vai ser mais fácil eu acho bastante limo aqui ativa de novo eles já vão dormir já vão dormir é já vão dormir deixa de boa vai chegar mais um dupe já preparar aqui vamos ver quem vai ser vai ser o Victor Lopes Victor Lopes vai entrar na base já calma aí só esse povo dormir deixa eu dar uma acelerada aqui aquele debugzinho né aí levanta e vai trabalhar já ativa isso aqui de novo colher um duplicante os primeiros cinco tem que pegar tá mesmo que seja meia boca ó temos um culinária aqui cinco de culinária e cinco de manuseio interessante interessante vai ser o Victor Victor Lopes seja bem-vindo tá impresso agricultura suprir e arte vou colocar você já como de chefe mesmo que eu não tenha local ainda pra você trabalhar eu tinha colocado alguém pra pesquisar junto com você você vai falar e você opera agora Victor Lopes prioridade cozinha alta aí muito bom beleza tivemos um começo mais ou menos não foi tão bom assim como é que tá aqui eu queria que o Jonathan tivesse pesquisado aqui né ele pesquisar aqui o outro entra na estação é pra ter feito isso aqui eu vacilei porque não pesquisou ok vamos finalizar esse episódio por aqui conto com o like de vocês no vídeo aí né com a participação de vocês nessa série essa série aqui vai ser pra vocês aí nos comentários então participem tá deixa seu like aí no vídeo tá o pessoal eu tenho bastante visualização nos vídeos por incrível que pareça eu consigo bastante pelo número de inscritos que eu tenho eu tenho uma média de visualização muito boa nos vídeos mas os likes sempre ficam abaixo então às vezes eu tenho 100 150 visualização e não tá nem com 20 likes o pessoal esquece né então só pra lembrar aí vamos deixar aquele likezinho pra ajudar beleza a gente se vê no próximo vídeo valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo tchau